Hoje é sábado, são duas e meia da tarde e a gente não conseguiu sair de casa pra fazer nada ainda por dois motivos. O primeiro é que tá nublado e frio e o segundo é um vídeo maravilhoso que a gente achou e a gente tá assistindo aqui. Vou mostrar pra vocês. Tutorial para aprender sobre gatos. Olha esse gato que sai cana. Possivelmente um dos melhores gatos da história, esse gato da Milena. Muito bom, muito bom, de verdade. Vamos deixar o card aqui em cima? O card tá bem aqui em cima. A essa altura, provavelmente todos vocês sabem que o Casey Neistat é o nosso herói. Quando a gente começou a curtir daily vlog e começar a querer fazer, a gente achava que pra fazer um bom daily vlog, você tinha que fazer uma pegada bem case, bem rápida, bem dinâmica e com aquela loucura toda. Só que depois de 92 vídeos, a gente tá percebendo que não adianta forçar um ritmo em cima de você. Ontem a gente agradeceu vocês verbalmente, digamos assim. Mas hoje a gente queria tentar agradecer da forma como a gente melhor sabe fazer, não é? Será que a gente poderia dizer que essa era pra ser a versão paulista do maleto? Esse aqui é o que chega mais perto do maleto aqui em São Paulo, pelo menos que eu conheço. Precisamos da juventude ocupando melhor isso aqui. A gente tá tentando. Juventude proprietária, né galera? Precisa abrir mais coisas aqui. A gente tá tentando. 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 A gente tá tentando.